Como em quase tudo que chega até nós com o selo da Xiaomi, neste Mi Note 10 Pro temos que saber aceitar alguns compromissos. Mas nada de muito preocupante, já que de uma forma geral o que aqui temos é uma máquina bastante competente que vai certamente deixar satisfeito quem optar por comprar. E sim, o grande destaque aqui e pela positiva vai para as câmaras que lhe conferem uma versatilidade inédita. Eu devo sublinhar que o que testei foi a versão Pro do Mi Note 10, mas as diferenças entre a versão normal e esta versão são tão reduzidas que o que é verdade para um é também verdade para o outro. Dito isto, o que é que muda do Pro para a versão normal? Em primeiro lugar, este, o Pro, tem 256 GB de armazenamento, ao passo que a versão simples tem apenas 128 GB. Este, novamente, o Pro, tem 8 GB de RAM, enquanto o normal tem 6 GB. E depois há uma última diferença, tem a ver com esta lente, a lente de 108 megapixels, é o sensor principal. E tem a ver com a lente pela simples razão que, neste caso, o que está aqui no vidro são 8 prismas, ao passo que na versão normal o que existe é uma objetiva com 7 prismas. Traduzido para português mais simples, a câmera do Pro é ligeiramente melhor. Aqui há uns dias eu fiz um unboxing ao Mi Note 10 Pro, tanto quanto eu saiba foi o primeiro em português feito ao Pro. Agora venha daí, o meu nome é Rui Tocayana, este é o Isha Ligado e vamos passar pelos pontos mais importantes nesta análise ao Mi Note 10 Pro. Antes que me esqueça, começo por falar do carregamento rápido da bateria. Não bate recordes, mas é muito positivo que o Mi Note 10 tenha, então, este carregamento a 30 watts. O carregador vem incluído dentro da caixa. Isto porque a bateria do Mi Note 10 Pro é de 5200 mAh. É uma bateria muito espaçosa, direi que é mesmo gigante. Vai-lhe dar uma autonomia certamente superior a um dia. Talvez consiga chegar aos dois. Portanto, convém também que se despache a enchê-la. E é esse carregador, é esse carregamento rápido a 30 watts que vai permitir que durante a noite, mas não é preciso a noite toda, certamente, consiga carregar a bateria do telemóvel. Mas se esse é um ponto positivo, passamos agora para um não tão positivo. Ele vem com o Android 9 e neste momento não há nada que justifique que não tenha o Dash de origem. O Dash é um sistema operativo que já foi lançado há algum tempo. Poderia, perfeitamente, estar incluído neste telemóvel. Não está. O que vale é que isso é balançado com a MIUI. Esta MIUI é o interface, o aspecto gráfico que a Xiaomi coloca em cima do Android. Para já ainda do 9. Eu gosto muito do aspecto da MIUI. Gosto também das particularidades. Nesse aspecto, a Xiaomi continua a estar muito bem servida e agora, sim, já é o MIUI versão 11. De notar também é que o processador é o 730G da Qualcomm. Não é o processador mais rápido que há no mercado e isso, por vezes, nota-se. Principalmente quando estamos, por exemplo, a usar o modo de fotografia em que tira partido de todos os megapixels deste sensor principal de 108 megapixels. Tiramos uma foto e ele fica ali a pensar, fica absolutamente parado durante 1, 2 segundos e depois é que volta à vida. Também acontece nesse modo que de vez em quando a fotografia se perca mesmo porque ele faz quase um reset à app das fotos e tínhamos que começar tudo outra vez. E isso, a culpa, é do processador. É até possível que na versão de 6GB isso aconteça com mais frequência. Seja como for, e eu peço atenção para isto, não acho que seja nada que vá incomodar o utilizador comum deste smartphone. E o mesmo se passa com a ranhura para os cartões NAN ou microSD. A verdade é que podemos olhar aqui em volta e não vamos encontrar uma ranhura para esses cartões, ou seja, para aumentar o espaço disponível. Eu penso que 128GB, que é aquilo que disponibiliza a versão normal, chegará para quase toda a gente. Se calhar, talvez quem quiser apostar mesmo na fotografia, talvez deva pensar na versão Pro. Não acho que, apesar de tudo, seja um problema muito grave não ter essa extensão do espaço de memória. Não acho, francamente. Já falei das três diferenças que há entre os dois modelos, eu relembro, porque agora quero falar da fotografia, que neste campo o que se passa é que na lente, na objetiva deste sensor principal de 108 megapixels, o que há na versão Pro é uma lente com 8 prismas, ao passo que na versão normal esta mesma objetiva tem apenas 7 prismas. Mas eu acho, francamente, que é uma diferença mínima, que não fará grande diferença nas fotografias. Bom, e então é assim que chegamos àquilo que realmente importa neste smartphone. E o que é que ele aqui tem? Tem uma lente de 108 megapixels. Depois, tem uma lente que é uma espécie de lente zoom, mas é um zoom de apenas duas vezes, e que é uma lente que vai ser utilizada principalmente para se tirarem retratos. Depois, está talvez aquela que será a objetiva mais polémica deste equipamento. Alegadamente, ela faz um zoom óptico de 5 vezes, mas dos resultados que eu obtive não foram grande coisa. Aqui está uma lente ultra grande angular, que essa sim é bem fixe, e depois uma lente macro, que é para tirar fotografias a coisas que estão muito, muito perto do telemóvel, objetos também colaborantes, ou seja, que estejam sossegadinhos, mas que poderá tirar, eventualmente, fotografias interessantes. Será, talvez, ou de certeza, a lente que menos vezes vão utilizar durante toda a vossa vida. O problema é que, como isto é um vídeo, e como eu gosto pouco de meter aqui fotografias, deixo-vos alguns exemplos de imagens que eu fui obtendo nos últimos dias. Quanto à lente principal, a de 108 megapixels, eu devo dizer que é excelente. Do melhor que se encontra num telemóvel, mas também é algo enganadora. Vai ser, muito raramente, que vai utilizar esta lente de 108 megapixels. Isto porque, mesmo quando a usa, quando tiver oportunidade para o fazer, vai ver que o telemóvel vai ficar parado, à espera de conseguir processar a quantidade de informação obtida pela imagem. E, por isso mesmo, aquilo que vai acontecer 99% das vezes, é que vai utilizar o modo normal. E o modo normal funciona assim. Aproveita, na mesma, este sensor de 108 megapixels, mas aproveita apenas 1 pixel em cada 4. Ou seja, divide esses 108 por 4. Dá 27 megapixels. Essas imagens continuam a ser excelentes. E isso é o oposto do que acontece, então, com a tal lente que faz o zoom de 5 vezes. O que se passa é que a Xiaomi arranjou aqui um esquema marado para dizer que ela faz este zoom de 5 vezes porque tem a ver com tamanhos de sensor, tem a ver com uma série de coisas que acabam por resultar numa péssima decisão por parte da Xiaomi e por imagens más. Assim, sobram-nos mais 3 lentes. Esta dos retratos é bestial. É um sensor de 12 megapixels e as fotos que eu tirei saíram todas muito boas com uma boa dose de desfocagem nos sítios certos. Eu gostei muito dela. Depois vem a ultra grande angular que tem muitos megapixels, mais do que é habitual num smartphone, mas eu também senti que é algo mortiça. Seja como for, este Mi Note 10, mesmo o Pro não é um smartphone topo de gama, portanto também não é expectável que ele consiga competir mesmo taco a taco com um iPhone 11 ou com uma das grandes máquinas da Samsung ou da Huawei. Por outro lado, nenhum desses smartphones tem esta lente macro. É mais uma que ajuda à versatilidade do equipamento. Estão aqui algumas fotos que eu tirei. Eu acho que vai ser muito raro que alguém utilize isto. Já agora, e passando da fotografia para os vídeos, eu devo sublinhar que este sensor principal tem um estabilizador óptico de imagem. Ele, às vezes, até se ouve, é mesmo um estabilizador mecânico que permite que os vídeos não fiquem tão tramitos quanto era de esperar, caso, por exemplo, estivéssemos a andar e a filmar ao mesmo tempo. Ele estabiliza, então, essa imagem. Não faz milagres, mas ficam melhores. Quero também dizer que não gostei da experiência de filmar com este smartphone que, alegadamente, é tão versátil no campo das câmaras. Isto porque não conseguimos passar de uma lente para a outra enquanto estamos a fazer apenas um filme. Temos que parar e recomeçar a gravação de novo já com a outra lente. Quando escolhemos a lente que, alegadamente, faz o zoom óptico de 5 vezes? Os resultados não são bons. O que vale é que quando filmamos com a lente principal seja de 27 ou de 108 megapixels, como entenderem, aí sim a coisa já corre bastante bem. E isto, como podem ver, mesmo à noite, em condições de luminosidade muitíssimo estranhas, é verdade que aparecem aí umas bizarrias, mas eu gosto desse vídeo. Ainda não falei do background, mas está aprovado. Aliás, talvez tenha sido mesmo aquilo de que mais gostei neste Mi Note 10. É AMOLED, tem um sensor de impressões digitais, os lados são arredondados, que lhe dá assim um aspecto mais elegante ao estilo do P30 Pro da Huawei. Pena é que, sendo esse um ponto positivo, é também um ponto em que a coisa se torna assim meio lamentável. A Xiaomi inspirou-se tanto no P30 Pro, no topo de gama da Huawei, que a coisa nem fica assim lá muito bem. Mais ainda, porque se formos comparar a qualidade de construção de um e de outro, se percebe logo qual é que é o inspirador, qual é que é o topo de gama a sério e qual é que é a cópia chinesa. E, claro, a cópia chinesa é o da Xiaomi. Mas em resumo, e para concluir, porque tira boas fotografias, na maior parte das vezes, e porque é tão versátil no campo da fotografia, não custa nada recomendar este Mi Note 10 a quem está à procura de um telefone cuja principal função, para além dos telefonemas e de navegar da net, sejam mesmo as fotos. Também acho que não vale a pena estar a tirar à rua mais 100 euros para comprar esta versão Pro, para se ter um equipamento com um pouco mais de RAM, para se ter um equipamento com um pouco mais de espaço e para ter aquele tal prisma na objetiva principal. Eu não o faria. Quanto aos lamentos, estou a pensar principalmente na qualidade da construção. Mas isso, a verdade, é que a Xiaomi já nos habituou a ser fraquinha nesse campo. É um imã de dadas. Depois, se o compararmos com o telemóvel que o inspirou, para não dizer o telemóvel do qual foi clonado, a verdade é que o P30 Pro é muito melhor construído do que esta coisa da Xiaomi. Depois, também tenho dúvidas relativamente ao processador. A maior parte das pessoas não terá problema, mas quando quiser utilizar os tais 108 megapixels para tirar uma fotografia, já não lhe vai achar tanta piada. E quem quiser comprar este smartphone, mas também estiver a pensar, por exemplo, em correr jogos mais intensos em termos de processamento, eu acredito que, de vez em quando, também vai ficar a pensar porque é que escolheu este e não um smartphone, talvez até mais barato, mas com um processador mais competente. pena também que no que diz respeito à lente zoom, que alegadamente faz um zoom de 5 vezes, a Xiaomi tenha entrado por uns caminhos muito marados e que depois o resultado final não seja de grande coisa. Termino com um grande abraço e com votos de um excelente 2020 que acaba agora mesmo de começar. Já sabem, likes e comentários à volta deste vídeo sobre o Xiaomi Mi Note 10 Pro e também sobre a versão normal são extremamente bem-vindos. O mesmo acontece com os novos visitantes que se quiserem podem clicar neste botão que aqui está, é vermelho e diz subscrever ou inscrever, Google às vezes muda isso. Podem inscrever-se no canal, no Isto está ligado, para irem recebendo os novos vídeos que eu vou publicando, pode ser uma das novidades para 2020. E já agora revelo o que é que aí vem. É uma espécie de teaser. A caixa ainda não está aberta, mas vocês talvez conheçam este smartphone. É o Huawei Mate 30 Pro. Eu ainda não abri a caixa, mas estou a mortinho para o fazer. Vou carregar no stop, nesta gravação, trato do vídeo e logo a seguir nas próximas horas vou abrir isto. Até já.